... sujeitas à apreciação do plenário. A presidência designa como relator o deputado Sávio Sousa Cruz para os projetos 8018, 1619, Sávio Sousa Cruz, 91019, 1001319 e 102219. Indacto, o relator está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o iluso relator. Senhor presidente, senhores deputados, opino por dar as proposições de números 80-2018, 16-2019, 910-2019, 1013-2019 e 1022-2017, exceto o 1022, opino por dar as que eu mencionei, a exceção da 1022, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer da redação final do deputado Sávio Sousa Cruz, em certa edição e votação, os deputados que aprovam o presumo sem conta estão aprovados. Os projetos de leis 1085 de 19, 1125, 1126 e 1127, todos os de 19, o deputado Osvaldo, indacto, o relator está em condição de emitir o seu parecer. Em condições, deputado. A palavra, o iluso relator. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelo nobre par durante a tramitação. Ok. Em discussão, o parecer da redação final, em certa edição e votação, os deputados que a própria discussão encontram, está aprovado. Passa a segunda fala do dia, que compreende a edição e votação de proposições que dispensam a prestação plenária. A presidência avoca para ser a relatoria dos projetos de leis 5.476 de 2018, 720 de 19, 856 de 19, 897 de 19, 897 de 19, 897 de 19, não relatório para a leitura, modelinho da leitura. 897 de 19, 897 de 19, e 976 de 19, a presidência opina por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobre pares durante a sua tramitação. Em votação, a instituição vai aparecer. Em votação, os deputados que a gente se encontra, estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece pelos parlamentares, os convidados por imprensa, convoco o nome para a próxima reunião de nada, ele leva tudo bem e encerre o nosso trabalho. Pronto. Rapidinho. Agora vou ficar só passando. Já assinou o seu? Já.